É, ontem eu enchi até a tampa de álcool Até me assustei com o tanto de áudio que eu te enviei Só vi que o último foi dez pra seis No áudio vai ouvir no fundo a nossa música tocando No outro falando em um lado mais um eu te amo dá pra entender E aquele que eu tô desorientado te xingando Faz o favor de esquecer Bebo, não nego, te esqueço quando eu puder Ligo direto querendo quem nunca me quer E a culpa é desse copo que não chega Se eu tentar correr saudade pega Bebo, não nego, te esqueço quando eu puder Ligo direto querendo quem nunca me quer E a culpa é desse copo que não chega Se eu tentar correr saudade pega E a abro dela No áudio vai ouvir no fundo a nossa música tocando No outro falando em um lado mais um eu te amo dá pra entender E aquele que eu tô desorientado E aquele que eu tô desorientado te xingando Que eu tô desorientado te xingando Querendo quem nunca me quer E a culpa é desse copo que não chega Se eu tentar correr, saudade pega E o tempo não é, esqueço quando eu puder Eu ligo direto, querendo quem nunca me quer E a culpa é desse papo que não seca Se eu tentar correr, saudade pega E a atropela E se eu tentar correr, saudade pega E a atropela